Vocês estão ligados na fala que viralizou do empresário Júnior Dursky, acho que é assim que se pronuncia, o cara lá, dono da rede de hamburgueria Madeiro, onde ele se refere a sua clientela como um Pikachu surpreso, não entendendo o porquê do sumiço dos consumidores. Ele que já tinha ficado famoso há algum tempo atrás ao dizer num vídeo que, ora, vão morrer 7 mil pessoas e daí. Pois bem, eu quero pegar esse gancho para explicar para vocês uma série de coisas. Primeiro, a falsa dicotomia entre isolamento social, ou seja, as medidas paliativas que podemos tomar em meio a essa pandemia, e a gravíssima crise econômica que vai ser avassaladora para empresários como o dono do Madeiro. Mas eu quero explicar essas coisas para vocês de modo que a gente consiga compreender que esse fenômeno que está acontecendo, essa crise econômica, não é algo que está localizado no Brasil. O que está acontecendo é uma crise estrutural, sistêmica, prolongada, e, como tal, existem muitas implicações para economias como a economia brasileira, economias periférico-dependentes. Então, se você der uma googlada aí, você rapidamente vai descobrir que nós já temos dados concretos, apavorantes da economia brasileira. Por exemplo, podemos pegar a indústria automobilística, que tem uma cadeia muito grande no Brasil e que está aí acumulando uma redução de 90% ou mais na produção nesse período de pandemia. Isso tem muitas implicações. Como expliquei, a cadeia é muito grande. Por exemplo, recentemente, notícia de que 160 mil carros que estavam locados para fazer Uber foram devolvidos. Dados alarmantes de igual ou pior proporção também vêm do setor de venda de combustíveis no Brasil. São números realmente impressionantes. Da mesma forma, também podemos acrescentar, com cifras tão pavorosas, todo o setor aéreo. Então, temos deflação no setor de serviços, ninguém consegue fazer nada. Temos também pressão nos aluguéis, um grande aumento da inadimplência. Todo o setor de lanchonetes, restaurantes, todos os setores da economia estão sofrendo, sobretudo os setores mais fracos da economia. O mercado já vem apresentando prévias do PIB de 2020 para o Brasil com uma queda na casa dos 4%. Eu vou aqui justificar para vocês, com esse vídeo, que imagino um número bastante superior. Todos os pequenos negócios no Brasil estão sofrendo. E é uma ilusão imaginar que, após essa pandemia, após esse processo, tudo voltará a ser como era antes. Não. Nós estamos diante do estabelecimento de um novo normal. É evidente que o mercado começa a passar por uma série de adaptações. Uma delas é o setor de delivery de internet, que vem tendo expansão nesse momento. Mas isso é bastante pouco. De maneira geral, e é isso que eu quero sustentar com esse vídeo, os pequenos burgueses tendem a ser encampados pelos grandes burgueses ao fim desse processo. Que não deixa de ser um processo de acumulação primitiva de capitais. Não deixa de ser o capitalismo se renovando. Então, o quadro é de pânico. Muitos brasileiros, mesmo diante de um quadro caótico como esse, sequer receberam a primeira parcela do auxílio emergencial do governo. Por isso que todos estão sofrendo a economia colapsada, paralisada, demitindo em massa com os trabalhadores sem poder de compra e com aqueles que têm algum poder de compra muito receosos. No tal mercado, há incerteza, há tal preferência pela liquidez, capital imobilizado, que significa, na prática, total falta de investimento privado para reaquecer a economia. Há um desaparecimento da liquidez num momento como esse. Uma profunda desalavancagem do sistema capitalista. Gente, isso não é economias. Por exemplo, isso impacta em outro grande setor da economia brasileira, que é o setor imobiliário, que é um setor que demanda crédito, que precisa de aquecimento na economia, ou seja, de demanda, precisa de uma liquidez que simplesmente não há. Por isso que eu imagino uma queda para esse ano superior a 4% do PIB. Porque se ainda levarmos em consideração o quadro da economia global, onde o mundo todo vai ter um decréscimo no PIB, não podemos ser otimistas também em relação às exportações brasileiras poderem fazer alguma coisa nesse momento de crise. E assim como nós estamos diante de um novo normal, e eu quero falar sobre isso também, temos que compreender que há o estabelecimento de um novo normal também na centralidade do sistema capitalista. Isso significa, na prática, minha gente, um novo ciclo de protecionismo, de defesa mais direta dos interesses políticos e econômicos dos países dominantes, dos países ricos. Portanto, maior pressão política e econômica sobre os países pobres, aqueles que eu me refiro aqui como periferia do sistema capitalista, onde o Brasil se encaixa. Para você entender no sentido prático o que eu estou dizendo, qual o reflexo? Dólar disparando, 6 conto e subindo. Mais que isso, reprimarização da nossa economia e aumento da dependência externa. Saca? Seja em tecnologia, seja em moeda estrangeira. É isso que impõe um novo normal ao Brasil. Esse será o grande legado da pandemia de 2020. Uma nova correlação de forças entre capital e trabalho, onde a classe trabalhadora ficará ainda mais refém da superexploração da força de trabalho, que é o recurso da burguesia periférica para se manter como classe dominante nesses locais como o Brasil, periferia do capitalismo. E, mais uma vez, para vocês compreenderem, isso aqui não é apenas uma questão teórica. Isso se dá na prática. Se dá com o aumento do desemprego, que a gente está vendo, com o aumento da informalidade, que a gente está vendo, com a falência dos pequenos burgueses, que eu acabei de me referir. Se dá com a privatização de mais serviços públicos. Ou seja, na prática, acontece uma maior concentração da riqueza. Acontece o que está acontecendo no Brasil, que é o nosso karma. Um aumento da desigualdade social. E, com ela, todos os problemas decorrentes que a gente sabe que a desigualdade social produz. Então, gente, isso aqui que eu estou falando é um dado. E esse vídeo também serve para mostrar que o ensinamento de tudo isso deve ser. Bastou a primeira crise sistêmica prolongada do capitalismo para escancarar, primeiro, a sua evidente estrutura centro-periferia. Então, aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo, que é estrutural no capitalismo, a transferência do valor dos capitais menos produtivos para os capitais mais produtivos, e que, portanto, para que o capitalismo se mantenha organizado, é necessário uma relação centro-periferia, uma relação de países com capacidade produtiva mais especializada e capitalismo de periferia dependente. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo fundamental onde eu explico melhor essa questão teórica que eu estou aqui demonstrando agora como que acontece na prática. E, segundo, gente, o capitalismo, agora deixa mais uma vez claro, não aceita sequer um projeto moderado, moderado, minimamente nacionalista em país periférico dependente. E eu estou falando minimamente mesmo, no sentido de conciliação com algum interesse de soberania nacional, nada revolucionário. Como eu disse, a mecânica centro-periferia e a transferência da riqueza é estrutural, ela não pode ser eliminada. Só é possível algum tipo de conciliação de classe no capitalismo. Primeiro, em momentos de expansão do capitalismo, de crescimento, de tranquilidade. E, segundo, na sua centralidade, onde a superexploração da força de trabalho não é o único mecanismo disponível para a burguesia manter a sua condição política. Por isso que, por mais moderado que pudesse ter sido o projeto de conciliação lulupetista, por mais que, nesse período, não tenha sido alterado estruturalmente nada na política, ao, de alguma forma, deslocar o eixo da influência política brasileira para um grupo de emergentes, ao tentar a independência econômica em algumas áreas, mesmo mantendo e ajudando a tradicional burguesia local, era um projeto que não cabe, que não tem nenhum espaço no capitalismo. Não cabe porque, gradativamente, seria inevitável o aumento do poder de barganha da classe trabalhadora na correlação de forças com a classe capitalista. A classe trabalhadora com mais força impede o estabelecimento do mecanismo da superexploração da força de trabalho. E, de novo, eu não estou aqui falando de abstrações teóricas. Concretamente, do que eu estou falando? Eu estou falando de mais de uma década de aumento real do salário mínimo e de ganhos em direitos trabalhistas. Sim, porque, apesar de não ter ocorrido nenhuma mudança estrutural nisso, e até algumas perdas pontuais, o nível de desemprego mantido baixo por um longo período aumenta fortemente o poder de barganha dos trabalhadores. Entenderam, gente? Essa situação, por mais moderada que fosse, já dava bastante mais poder para a classe trabalhadora. Portanto, era uma situação que impedia a superexploração da força de trabalho, algo que é necessário à estrutura totalizante do capitalismo. Então, por isso que teve o golpe, por isso que, logo após o golpe, a primeira coisa atacada foram os salários, os direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista, por isso, o desemprego explodindo, por isso que essas coisas foram o alvo, por isso que o objetivo de destruição desses pequenos avanços já era o anúncio do estabelecimento desse novo normal que foi agora sacramentado pela pandemia. E é esse o ponto que eu concluo. A pandemia não é responsável por esse novo normal. Ela foi um agravante que apressou as coisas e colocou mais rapidamente tudo no lugar que deveria estar, pelo menos, do ponto de vista da manutenção e aprofundamento da lógica capitalista. Por exemplo, essa aceleração provoca uma dizimação na pequena burguesia que não suporta, fazendo com que a grande burguesia encampe esses mercados. Além, é claro, de toda a questão que eu já expliquei do desemprego favorecer a negociação patrão-empregado. Então, nós ainda nem chegamos no fundo do poço. O desemprego, a informalidade, a desigualdade social e os problemas decorrentes da desigualdade social tendem a aumentar e muito nos próximos meses e talvez até mesmo nos próximos anos. Com isso, eu encerro o vídeo lembrando da necessidade da tarefa histórica da nossa geração, da nossa obrigação de se organizar. tempos de paz são prelúdio de tempos de guerra, pelo menos enquanto estivermos divididos em classes sociais. E nós tivemos algum período de paz relativa para país pobre e dependente como o Brasil. E agora, portanto, temos um período de guerra pela frente. E a tarefa da nossa geração está dada. o quadro é esse e a única solução é a organização para enfrentar tudo o que vem pela frente. Tempos de paz acabaram, portanto, organize-se. Então, o que é, galera? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com os seus amigos, se inscreve aqui no canal para mais teoria e prática revolucionária. Lembrando sempre, todo o conteúdo aqui do Saia da Matrix é um oferecimento dos nossos apoiadores. Sem eles, eu não poderia estar aqui. Aqui na descrição está o link do nosso apoia-se, que é uma maneira prática de colaborar e também está o link do nosso site para outras formas de manter o Saia da Matrix no ar. Valeu, moçada! Era isso hoje, Até a próxima!